Comigo, vou ter que treinar o vídeo. Vai treinando. Olha, tudo bom pra baixo? Não, não, não é pra fazer nada. Não, não é pra fazer nada. Mas o... na segunda noite não ficou tão bom o som, tá? Não, foi o som aí, ele escutou. Tem alguém tentando encontrar a lenda, caralho. É com relação de a mão pra pegada do cara. Não, não, não é pra fazer nada. Nossa senhora, muito bom, tá? Não, não é pra fazer nada. Tá descobrindo, né? É um ovo. Um ovo novo, tá bom, gato? Vamos na real. Vamos na real. Vamos na real. Tá bom. Não é pra fazer nada. Parece que ele vai nos negócios, né? Pra não ser um, não ser um, não ser um, não ser um. E... Tchuuu! Agora acabou.